Música Trabalhadoras rurais dos municípios de Miguel Alves no Piauí e Palmeira dos Índios em Alagoas podem participar dos mutirões para emissão gratuita de documentos como carteira de identidade e CPF. Também é possível fazer o registro no INSS e tirar cópias e fotografias para emissão dos documentos. Apesar de atender prioritariamente as trabalhadoras, os homens também podem aproveitar para colocar a documentação em dia. Em Miguel Alves, o mutirão vai até esta quinta-feira. Já em Palmeira dos Índios, as emissões seguem até sexta-feira. E com acesso à documentação, os trabalhadores do campo podem, por exemplo, abrir conta em bancos ou serem incluídos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto